Olá, chegamos trazendo as últimas e principais notícias e informações do mundo dos famosos. Chega agora comunicado sobre o estado de saúde de Influencer, filha de grande empresário do nosso país que está passando por forte tratamento. Também vamos trazer hoje notícias que dizem respeito à família de cantor sertanejo famoso. A esposa desabafa sobre críticas diante da grave doença do filho. E você também verá hoje em que pé está a situação da separação de Ana Rickman e seu marido. Advogado abandonou o caso e novo advogado escolhido também trabalha para líder de facção criminosa famosa. Já te conto detalhes sobre essas notícias que repercutiram nas últimas horas. Mas antes peço que tire um segundo para apoiar o nosso canal com a sua curtida. Também se inscreva para ter todas as notícias em primeira mão. Já te conto tudo após a vinheta. Vou começar trazendo para vocês a atual situação envolvendo a conturbada separação de Ana Rickman e Alexandre Correia. Em meio ao processo, Alexandre acabou de perder o advogado e seu principal porta-voz desde o início das investigações por violência doméstica e patrimonial contra a apresentadora. Em comunicado enviado ao portal de Léo Dias, o até então advogado de Correia confirmou que deixou a defesa do empresário para se dedicar a investigar grupos cibernéticos que, segundo ele, estariam promovendo ameaças e ataques à sua imagem. O empresário agora terá como novo defensor Bruno Ferrulo, responsável pela defesa de Marcola, líder máximo da facção Primeiro Comando da Capital, o famoso PCC. Advogado afirmou que está estudando as melhores abordagens para dar sequência à defesa do ex-marido de Ana Rickman. Agora trago informações sobre Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro. Em sua rede social, Ingra fez um desabafo nesta quarta-feira sobre os julgamentos que o casal sofre por seguir a vida diante da internação do filho Arthur, de 8 meses, que nasceu com síndrome de Patal, doença rara que acontece devido a uma má formação congênita no cromossomo 13 e que pode levar à morte. No desabafo ela disse, abre aspas, Fomos julgados, criticados e humilhados, quando nem força tínhamos para nos defender, se é que existe defesa sobre isso. Mas o que nos conforta todos os dias é saber que existe um Deus tremendo que nos protege de dia e de noite, e não deixa a gente desanimar. Ingra ainda disse que reza todos os dias pela recuperação do filho, que já se passaram quase 9 meses e ela se sente incapaz todos os dias. Ainda finalizou dizendo que tem medo da piora do filho e vive assustada, mas agradece pelo marido seguir junto com ela e não a abandonar nessa luta. Desejamos força à família e saúde ao bebê Arthur. Trazemos agora boas notícias. Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, foi às redes sociais nessa terça-feira e atualizou seus seguidores sobre o transplante de medula realizado há alguns dias. A revelação ocorreu no mesmo dia em que a empresária comemorou 13 anos de casada. Ela apareceu com um largo sorriso na publicação e disse que o organismo dela aceitou o material transplantado. Em regra, pacientes são liberados em 3 a 5 semanas depois da confirmação do êxito do procedimento. O critério para alta é a normalização do número de células sanguíneas. Por hora, são essas as últimas notícias. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.